Quer ver uma coisa engraçada? Se eu te pedisse para desenhar uma casa, mais ou menos assim. Uma indústria, mais ou menos assim. E uma igreja, seria algo mais ou menos assim. Mas as igrejas hoje são um caixote. Vamos aprender mais sobre desenho de templo? O próprio Deus dá a Moisés as medidas exatas para a construção do tabernáculo. Em seguida, para o rei Davi, para que seu filho Salomão construísse o famoso templo de Jerusalém. Nas medidas, os objetos, tudo conforme Deus ordenou. Os templos cristãos precisaram de inspiração bíblica, da fé cristã, dos simbolismos também para serem construídos. O formato dos templos era feito em forma de cruz. Também igrejas protestantes pelo mundo, que tiraram dos seus templos as imagens. Mas os templos protestantes continuavam tendo cara de igreja. Então você tem a forma de cruz, um altar menor de um lado, um altar menor do outro. E um altar principal no fundo. Então a igreja ficava mais ou menos assim. Se construía torre, podia ser uma ou mais, duas. Depois, colocando o sino, você tinha um portal de entrada, um pé direito bem alto. Uma coisa curiosa, uma referência bíblica. No meio, onde se cruzava a haste vertical e horizontal da cruz, você tinha um formato de quadrilátero. E isso remetia à Nova Jerusalém, que ela tinha esse formato no livro de Apocalipse. Já a parte redonda, ela remete ao céu. Porque o trono de Deus e o formato do céu descrito no Apocalipse, ele tinha um formato redondo. Então você tem uma cúpula e você tem um pináculo do templo. O pináculo, ele aponta para o céu, ele indica a direção, ele indica a Deus, ele indica o trono de Deus. Pode ter uma cruz na ponta, numa igreja católica pode ter um santo católico apontando para cima. Mas você tinha igrejas em formatos de igreja, não esses caixotes que nós temos hoje em dia. Que eles têm semelhança a casas de show, a um teatro, a um local de apresentação. Nós podemos falar mais disso num próximo vídeo.